Domingo de manhã, foi dia de clássico na Serrinha, estádio lotado, recorde de público, hein? Para Goiás e Vila Nova. E quando a bola rolou, deu o verdão. Deu ou não deu, Marcelo Vidal? Conta pra gente. Domingo de manhã é dia de passear no parque, certo? Errado. Por aqui foi dia de clássico goiano. O torcedor chegou cedo e otimista. Agora, é um horário um pouco diferente pro jogo, 10h30 da manhã, é um horário bom? É, é um horário bom. É diferente, mas é um horário bom, sim. 3x0. Hoje quem? Dois do Nicolas e vamos colocar aí um do lateral esquerdo nosso lá. Jogo hoje, hein? 3x0 pro Goiás. E você, palpite? 2x0 pro Goiás. É otimista, hein? Claro, né? Nosso time. Mais de 12 mil esmeraldinos fizeram a festa no estádio da Serrinha. Por determinação do Ministério Público, o clássico foi com torcida única. Se bem que teve intruso arrumando um jeitinho de mandar boas energias. Antes da bola rolar, homenagem para o locutor esportivo Edson Rodrigues, que morreu essa semana aos 79 anos. A diretoria do Goiás presenteou a família do radialista com uma camisa do clube personalizada com o nome dele. Representando todos os outros irmãos, quero agradecer essa homenagem de coração, porque ele merece. Que Deus tenha ele no céu. Muito obrigada. Gratidão eterna a todos vocês, a você, presidente, viu? Gratidão eterna. Isso é coisa de coração. Bola rolando e o jogo começou pegado. Os cartões amarelos foram os protagonistas no início da partida. Três, só nos primeiros oito minutos de jogo. O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 32 minutos. Diego Gonçalves fez boa jogada e tocou para Palácios, dentro da área. O meia bateu cruzado, mas Jordan tirou para o Vila. Dois minutos depois, o Goiás chegou de novo com perigo. Vinícius invadiu a área com liberdade, mas Jordan salvou de novo. O jogo continuou pegado e, neste lance, entrada dura de Ian solto em Lourenço. O jogador esmeraldino levou o segundo amarelo e foi expulso. O Vila tentou aproveitar a vantagem de jogar com um a mais, mas sem oferecer muito perigo a Tadeu. E como quem não faz leva, foi o Goiás quem abriu o placar. Em cobrança de falta, Felipe Ferreira acertou essa bomba no ângulo. Um golaço. No segundo tempo, o Vila tentou pressionar, mas o único lance de perigo mesmo foi nessa falta, que Marloni cobrou bem, mas Tadeu se esticou para evitar o gol de empate. E como todo clássico que se preze, tem discussão em campo. O clima esquentou entre os jogadores. E por falar em esquentar, já era meio-dia com o sol daqueles e a bola ainda rolava na serrinha. Até o massagista do Tigrão ajudou a refrescar o torcedor que estava na arquibancada. Está ajudando a nós com as águas aí. Está de boa, está dando para aguentar. No finzinho da partida ainda teve essa entrada dura de Jordan em Wendel. Cartão vermelho direto para o zagueiro do Vila. Fim de jogo, Goiás 1, Vila Nova 0. Festa na arquibancada da serrinha. Feliz com a vitória? Demais na conta. Feliz pelas crianças também que vieram assistir. Ficaram muito felizes com o resultado. Um chutaço de Felipe Ferreira. Exatamente aqui neste ângulo garantiu a vitória do Goiás. Agora, o clube esmeraldino chega a 11 pontos e ultrapassa o Vila na tabela de classificação, que continua com 9. Na próxima quarta-feira, o Vernão enfrenta o Iumas, fora de casa. Já o Tigrão recebe o Grêmio Anápolis no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Goiás fez o gol, se fechou. Está certo, não está errado. Infelizmente, tivemos algumas boas chances. O Tadeu fez uma boa defesa na falta do Marloni. Tive a bola do Neto, que passou próximo ali. Enfim, não conseguimos o objetivo nosso, que era a vitória. O futebol é assim. O importante é você ter uma estrutura defensiva muito boa. E saber jogar o jogo com inteligência. Eu tenho que parabenizar a minha equipe hoje, porque desde o momento que nós perdemos um jogador, ou mesmo quando estávamos de igual para igual, nós somos uma equipe com inteligência. É, rapaz, com inteligência. Que golaça, hein? Ó, menino! Que canudo do Felipe Ferreira! E o Goiás, com a maior parte do tempo, com um jogador a menos, conseguiu segurar o ímpeto do Tigrão, que foi para cima no segundo tempo, mas não conseguiu. O público também, a torcida do Goiás, parabéns para a torcida esmeraldina. 10.660 público pagante, mais de 12 mil presentes lá no Estádio da Serrinha. Parabéns demais, valeu demais a torcida do Verdão.